Na próxima questão, o que tem em comum Noel Rosa, Castro Alves, Franks, Kafka, Alvarez de Azevedo, José de Alencar e Frederic Chopin? Todos eles morreram de tuberculose, doença que ao longo dos séculos fez mais de 100 milhões de vítimas, aparentemente controlada durante algumas décadas. A tuberculose voltou a matar. O principal obstáculo para o seu controle é o aumento do número de linhagens de bactérias resistentes aos antibióticos usados para combatê-la. Esse aumento do número de linhagens resistentes se deve a... Volta aqui, prestem atenção. Essa questão está relacionada ao processo de seleção natural. Seleção natural é essa que foi literalmente muito bem explicada por Charles Darwin, certo? O ambiente diferente de Lamarck, ele é altamente selecionador. Só vai sobreviver o mais forte, o mais apto. No caso da tuberculose, o medicamento, o antibiótico, ele acaba selecionando, ou seja, o antibiótico que ele é feito para eliminação. Mas quando tomado erradamente, ou principalmente devido ao abandono do tratamento, muitas vezes esse medicamento acaba selecionando bactérias mais resistentes. Certo? Então, através dessa informação, nós iremos conseguir marcar a opção correta. Corta aí para o slide novamente para a gente ler as alternativas. A. Modificações no metabolismo das bactérias para neutralizar o efeito dos antibióticos e incorporá-los à sua nutrição. Tipo, se a gente tiver a ideia da modificação do metabolismo das bactérias, então é a bactéria que está tendo essa capacidade de se modificar. Então, isso está errado. Mutações selecionadas pelos antibióticos, que eliminam as bactérias sensíveis a eles, mas permite que as resistentes se multipliquem. Essa é a opção que nós devemos assinalar. Prestem bastante atenção, ó. As mutações selecionadas pelos antibióticos, ou seja, o antibiótico vai acabar eliminando as mais sensíveis. E vai restar apenas as bactérias mais resistentes, e assim essas resistentes irão se multiplicar, tornando assim, ou seja, fazendo com que essa tuberculose acabe se multiplicando. Certo? As outras opções, como por exemplo a CO, mutações causadas pelos antibióticos, para que as bactérias se adaptem e transmitem essas adaptações a seus descendentes. As bactérias, elas não se adaptam. Literalmente, elas são selecionadas, como nós já tínhamos dito. Na opção D, modificações fisiológicas nas bactérias, para torná-las cada vez mais fortes e mais agressivas no desenvolvimento da doença. Ele não vai causar essas modificações fisiológicas, certo? Não tem como esse medicamento fazer uma modificação fisiológica na bactéria. Por isso que essa alternativa, ela está errada. Por último, modificações na sensibilidade das bactérias, ocorridas depois de passarem um longo tempo sem contato com o antibiótico. Essa alternativa também, ela está completamente errada, referente a essas modificações na sensibilidade das bactérias. Tipo, ela não vai adquirir uma resistência devido a passar um longo tempo sem entrar em contato com esse antibiótico. Beleza? Então, vamos para a próxima questão. Na próxima questão, ela vem falando também do processo de seleção natural, certo? Prestem bastante atenção. Quando um reservatório de água é agredido, é agredido o ambiente por poluição de origem doméstica ou industrial, uma rápida providência é fundamental para diminuir os danos ecológicos, como monitoramento constante dessas águas, demanda de aparelhos caros e testes demorados. Cientistas têm se utilizado de biodetectores, como peixes que são colocados em gaiolas dentro d'água, podendo ser observados periodicamente. Para testar a resistência de três espécies de peixes, cientistas separaram dois grupos de cada espécie. Cada um com 100 peixes, totalizando seis grupos. Foi então adicionado a mesma quantidade de poluentes de origem doméstica e industrial em separado. Durante um período de 24 horas, o número de indivíduos passou a ser contado de hora em hora. Os resultados são apresentados logo abaixo. Prestem atenção nesse gráfico. Esse gráfico é bem evidente as informações. Nós temos o gráfico 1, referente à primeira espécie, o gráfico 2, a segunda espécie e o gráfico 3, a terceira espécie. Nós podemos facilmente observar que a primeira espécie, ao ser colocado, por exemplo, a poluição referente à origem doméstica e industrial, ocorreu um declínio muito rápido, mortandade, da espécie número 1. Na número 2, já levou um certo tempo para iniciar o processo de mortandade. E na espécie 3, eles se apresentam como sendo mais resistentes. Volta aqui para mim. Essa questão é mais uma questão que fala sobre o processo de seleção natural. onde os seres vivos estão sendo selecionados pelo meio ambiente. É claro que está sendo induzido pela espécie humana. Muitas espécies encontradas no meio aquático são bioindicadores de poluição. E isso pode nos ajudar a evitar qualquer que seja o desequilíbrio ambiental. Certo? Então, vamos voltar para o slide para darmos uma olhadinha nas questões para ver qual a alternativa é a mais indicada. Continuando a nossa leitura. Pelos resultados obtidos, a espécie de peixe mais indicada para ser utilizada como detectora de poluição, a fim de que sejam tomadas providências imediatas, seria... Gente, é muito evidente essa questão. Qual é a espécie que, em contato com essa poluição de origem doméstica e industrial, está ocorrendo, por exemplo, uma maior mortandade em um menor espaço de tempo? É claro que é a espécie 1. Então, vamos lá para as alternativas. A espécie 1, pois sendo menos resistente à poluição, morreria mais rapidamente após a contaminação. Então, é essa a alternativa, a correta. As outras, se vocês observarem, apresentam sempre um trechinho errado. Ou seja, a B. A espécie 2, pois sendo a mais resistente, haveria mais tempo para testes. A mais resistente, como vocês podem ver aí, é a espécie 3. A C. A espécie 3, pois como apresenta resistência diferente à poluição doméstica e industrial, propicia estudos posteriores. Se elas são resistentes, não tem como a gente saber se o ambiente está poluído, se está ocorrendo um desequilíbrio ambiental. Então, nós temos que pegar as mais sensíveis, certo? A D. As espécies 1 e 3, juntas, pois tendo resistência semelhante em relação à poluição, permitem comparar os resultados. É muito diferente o fator da resistência. A 1 não apresenta resistência, sensível. A 3 é que apresenta uma resistência para a poluição doméstica e industrial. Por último, A E. As espécies 2 e 3, juntas, pois como são pouco tolerantes à poluição, propiciam um rápido alerta. A 2 e a 3, elas apresentam-se mais resistentes. Então, essas duas espécies não podem ser utilizadas. A alternativa correta para essa questão seria a alternativa A, certo? Então, vamos para a próxima alternativa, ou seja, para a próxima questão. A próxima questão trata-se também de evolução, certo? Processo evolutivo. Diz o seguinte, no início da década de 1950, o vírus que causa a doença chamada mixomatose foi introduzida na Austrália para controlar a população de coelhos, que se tornaram uma praga. Poucos anos depois da introdução do vírus, a população de coelhos reduziu-se drasticamente. Após 1950, a doença passou a se manifestar de forma mais branda nos animais infectados e a mortalidade diminuiu. Considere as explicações para esse fato descrito nos itens 1 ao 4. 1. O vírus promoveu a seleção de coelhos mais resistentes à infecção, os quais deixaram maior número de descendentes. Corta aqui para mim, olha só o que esse vírus fez. Esse vírus, literalmente, ele acabou selecionando os coelhos mais resistentes. Então, se eles são mais resistentes a esse vírus, propriamente dito, eles teriam mais capacidade de deixar descendentes, ou seja, de se multiplicarem, certo? Vamos lá, continuando lendo a questão. Vamos voltar para o slide. Na 2, linhagens virais que determinavam a morte muito rápida dos coelhos tenderam a se extinguir. Volta aqui, prestem atenção. O propósito do, vamos dizer assim, do parasita, não é a morte do seu hospedeiro. Muitas vezes, quando o hospedeiro morre, o parasita morre também. Então, esse vírus, ele acabou ocorrendo o quê? A mortandade muito rápida acabou também extinguindo esse vírus letal, certo? Então, por enquanto, tanto a 1 quanto a 2 estão corretas, certo? Vamos voltar para continuar lendo as opções. Na 3, a necessidade de adaptação dos coelhos à presença do vírus provocou mutações que lhes conferiram resistência. Gente, os coelhos, eles não têm a capacidade, basicamente, de promover mutações, certo? Não são os coelhos que vão realizar esse processo. Se você tiver essa ideia de que são os coelhos que vão realizar o processo de mutação, você terá uma ideia lamarquista. E nós já sabemos que Lamarck estava errado. A ideia referente à evolução que está correta é a de Charles Darwin. Vamos lá, voltando para o slide, para a última sessão. O vírus induziu a produção de anticorpos que foram transmitidos pelos coelhos a prole, conferindo-lhe maior resistência com o passar das gerações, certo? O vírus, literalmente, ele vai atacar as células do corpo, certo? Os vírus, como todo parasita, ele é altamente específico. Ele pode vir a induzir, sim. Mas, assim, ele, esse processo de anticorpos, os coelhos não vão transmitir, literalmente, para a sua prole, certo? Isso não ocorre referente a esses seres vivos. Então, a opção correta para essa alternativa aí, ou seja, para essa questão, é a opção A. Apenas a 1 e a 2, confere-se, correta. Beleza? Então, vamos para a próxima questão. A nossa próxima questão, como vocês podem observar aí, ela também é referente ao processo evolutivo. A pele de povos que habitaram certas áreas durante milênios adaptou-se para permitir a produção de vitamina D. À medida que os seres humanos começaram a se movimentar pelo velho mundo, há cerca de 100 mil anos, sua pele foi se adaptando às condições ambientais das diferentes regiões. A cor da pele das populações nativas da África foi a que teve mais tempo para se adaptar, porque os primeiros seres humanos surgiram ali, certo? Nesses dois trechos, encontram-se subjacentes às ideias. Prestem atenção. Volta aqui, ó. Na questão, está dizendo que o ser humano, ou seja, a pele, a pele é quem veio a se adaptar para a produção de vitamina D. Então, esse trecho referente a essa questão, ela está tendo como referência a ideia de Lamarck. O ser é quem está controlando essa modificação, essa adaptação, para ele vir a se prevalecer e assim se tornar mais adaptado ao meio, certo? Volta aí para a questão para a gente ver qual seria a alternativa. A alternativa correta para essa questão aí seria uma ideia lamarquista, beleza? Então, vamos lá para a próxima questãozinha e assim tentar ajudar vocês a desenvolverem uma boa prova no final do ano relacionada ao Enem. Professor Jackson, vem para cá, Fugiu, rapidinho. Vem para cá, para cá. Olha só, pessoal, só para fazer aqui um pequeno paralelo com a história, o professor Jackson falou aí da questão do velho mundo. Você pode estar se perguntando, né? O que seria esse velho mundo? Dentro do contexto aí da história, o velho mundo se referia praticamente ao mundo europeu. Então, se existe um velho mundo é porque futuramente passou a existir um novo mundo. Na verdade, o novo mundo existiu, que foi a América, dentro do contexto da expansão marítima no século XV, no século XVI, quando as nações europeias, iniciadas por Portugal, depois Espanha, se lançaram para o Oceano Atlântico e descobriram, entre aspas, o contento americano. Então, esse contento americano passou a chamar de o novo mundo, enquanto que o velho mundo era o mundo europeu, tá certo? Então, só puxando esse paralelo, porque pode ser que você tenha ficado na dúvida o que seria a tal desse velho mundo, tá certo? Então, voltando para a questão do professor Jackson, vamos trabalhar, dando sequência, as questões de biologia. Então, gente, vamos lá. Voltando. Citando mais uma questão de evolução, certo? Processo evolutivo, sempre com as ideias referentes a Lamarck e a Darwin. Eu já tinha citado as ideias com referência a Lamarck. Agora, nós iremos citar, por exemplo, as ideias que foram citadas e explicadas por Charles Darwin. Charles Darwin é dito como o pai da evolução. Foi ele que conseguiu comprovar o processo evolutivo. Ele foi quem citou o processo de seleção natural, certo? Para Darwin, o ambiente, ele é selecionador. Apenas o mais forte, apenas o mais adaptado, consegue sobreviver e assim consegue passar o seu gene à frente, certo? Ele foi quem citou isso daí. Ele explicou também o processo, ele citou o processo de variabilidade, mas só que ele sabia que existia essa diferença entre os seres vivos, mas infelizmente ele não conseguiu comprovar. Esse processo de variabilidade só veio a ser explicada com o neodarwinismo, com o desenvolvimento da genética, certo? Então, Darwin explicou o processo de seleção natural e a variabilidade, beleza? Esse processo de seleção natural iria atuar diretamente na variabilidade dos seres vivos. A seleção faz a diminuição do processo da variabilidade. Seleciona, ok? Então, vamos para a próxima questão. Vamos lendo o slide, beleza? Os pesquisadores Robert Simions e Louis Schepers questionaram a visão tradicional de como a girafa desenvolveu o pescoço comprido. Observações feitas na África demonstraram que as girafas que atingem alturas de 4 a 5 metros geralmente se alimentam de folhas a 3 metros do solo. O pescoço comprido é usado como uma arma nos combates corpo a corpo pelos machos na disputa por fêmeas. As fêmeas também preferem acasalar com os machos de pescoço grande. Esses pesquisadores argumentam que o pescoço da girafa ficou grande devido à seleção sexual. Machos com o pescoço mais comprido deixavam mais descendentes do que machos com pescoços mais curtos. Sobre essa visão tradicional de como a girafa desenvolveu o pescoço comprido, é correto afirmar que, preste atenção nessas alternativas, alternativa A, a visão tradicional baseava-se em Darwin. A girafa adquire o pescoço comprido pela lei do uso e desuso. Para aí, como lei do uso e desuso? Quem citou a lei do uso e desuso foi Lamarck e não Darwin. Passa para a próxima alternativa. Na B, na visão tradicional baseada em Lamarck, a girafa adquire o pescoço comprido com a sobrevivência diferencial de girafas. Aquelas com o pescoço comprido conseguem se alimentar de folhas inacessíveis a outras e deixam, portanto, mais descendentes. Epa! Essa ideia aí, se não tivesse o nome de Lamarck, e sim, Darwin, estaria correta. Mas só que Lamarck, para explicar o pescoço da girafa, ele dizia que ela fazia o uso do pescoço. De tanto ela esticar o pescoço, esse pescoço acabou atingindo o tamanho que hoje apresenta-se e essa descendência passou para os seus filhos. Próxima alternativa. Na visão tradicional baseada em Lamarck, a girafa adquire o pescoço comprido pela lei do uso e desuso. Aquelas com o pescoço comprido conseguem se alimentar de folhas inacessíveis a outras, deixando, portanto, mais descendentes. Mas a gente está citando aqui o processo que foi explicado por Charles Darwin. Certo? Então, vamos para a alternativa D. Na visão tradicional baseada em Darwin, a girafa adquire o pescoço comprido com a sobrevivência diferencial de girafas. Aquelas com o pescoço comprido conseguem se alimentar de folhas inacessíveis a outras e deixam, portanto, mais descendentes. Essa alternativa é a alternativa correta. Certo? A alternativa B. Então, caros alunos, espero ter ajudado, de alguma forma, a clarear um pouco o assunto sobre evolução, seleção natural ou até imunologia. Desde já, agradeço. Professor Jackson, tenha uma boa noite, um bom final de semana. Muito obrigado. 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 Tchau.